Olá, combatentes! Sejam bem-vindos ao canal Top Militar LHB. Hoje você vai saber tudo sobre as duras críticas feitas ao governo brasileiro pelo recém-criado Conselho Militar Internacional e o porquê este conselho pode representar uma grave ameaça à soberania nacional. E se você curte as Forças Armadas do Brasil, aliste-se agora em nossas fileiras se inscrevendo no canal, fogo à vontade do like e vamos ao vídeo! Recentemente, foi fundada em Haia, na Holanda, uma mega organização não governamental chamada Conselho Militar Internacional para Clima e Segurança, IMCCS na sigla em inglês. O conselho é formado em maioria por militares de alta patente da reserva, principalmente da Holanda, França, Reino Unido e Estados Unidos e foi formado pela parceria de diversos organismos internacionais e ONGs que trabalham com o tema Clima e Segurança. O presidente do IMCCS é o general holandês Tom Middendorf e esta organização oficialmente se propõe a incentivar as comunicações e as políticas para lidar com as implicações sobre a segurança advindas das mudanças climáticas e produzir anualmente um relatório sobre segurança e o clima mundial. Em 30 de novembro de 2020, um grupo de peritos do IMCCS divulgou um relatório chamado Clima e Segurança no Brasil, onde se propunha, abre aspas, exortar, fecha aspas, os líderes brasileiros a fazerem das mudanças climáticas uma prioridade de segurança da nação. Entre os pontos mais chamativos do relatório estão os títulos de alguns parágrafos. Primeiro, abre aspas, a Amazônia em risco coloca a segurança do Brasil em risco, fecha aspas. O que eles querem realmente dizer com isso? É uma ameaça implícita? Bem, de acordo com o texto, este risco se deve devido ao o aumento do nível do mar provocado por mudanças climáticas supostamente provocadas por queimadas na Amazônia. Dois, abre aspas, a água e energia do Brasil já estão sendo impactados, fecha aspas. Estaria aqui implícito uma cobiça às grandes reservas de água doce da Amazônia? Já que se sabe que no futuro, este será um recurso essencial à vida que se tornará muito escasso em todo o mundo. Ou é somente uma preocupação dos generais europeus com a população brasileira e o nosso país, como o texto se propõe a nos fazer acreditar. Três, abre aspas, a proteção do meio ambiente deveria ocupar um lugar muito maior na agenda de segurança do Brasil, fecha aspas. O texto que se segue a esse título, o relatório alerta sobre instabilidade política no Brasil e que o país deveria voltar ao caminho da liderança mundial na questão da prevenção ao desmatamento. Aqui é uma clara crítica ao atual governo de Jair Bolsonaro. O relatório dos tais peritos do Conselho Militar Internacional desconsidera completamente que, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o desmatamento no governo Bolsonaro é 30% menor que a média histórica de 1988 até 2018. Quatro, abre aspas, uma melhor coordenação entre as comunidades de segurança é crítica para combater as ameaças à segurança relacionadas ao clima, fecha aspas. No texto que se segue, o relatório propõe que as forças de segurança brasileiras compartilhem dados e informações sobre o clima e meio ambiente no Brasil através deste Conselho Militar Internacional com organizações de segurança internacionais. Este ponto é uma clara tentativa de se intrometer em assuntos que somente dizem respeito ao governo brasileiro. Algumas informações sobre o assunto segurança energética, que tem a ver com o meio ambiente e recursos naturais, são até mesmo críticos e restritos como, por exemplo, capacidade de nossas usinas hidrelétricas, eólicas e nucleares. Eu penso que este Conselho Militar Internacional é, na verdade, uma nova e preocupante ferramenta usada por globalistas e ONGs ecologistas europeias que desejam a internacionalização da Amazônia, e principalmente para operações psicológicas na tentativa de denegrir a imagem do governo brasileiro e do país no que diz respeito à preservação do meio ambiente, para que futuramente se torne moralmente aceitável uma intervenção militar da OTAN sobre a Amazônia com a desculpa de salvar o meio ambiente, mas que, na verdade, o verdadeiro objetivo seria o de usar os seus vastos recursos em proveito dos maiores países europeus. É isso aí, combatentes! Se você gostou do vídeo, deixe seu like e junte-se à nossa tropa se inscrevendo no canal, ativando o sino de notificações, e comenta aqui embaixo o que você achou do relatório deste Conselho Militar Internacional. E até a próxima missão! Um forte abraço!